O que é isso? 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 Como se canta o meu ensinamento Já tomou conta dos meus sentimentos E me corderam em trazer amor A tolhamento Todas as portas são tão evidentes Mas você nega que eu sou inocente E me derrata o caso de amor, por ser tão carente Eu fui vencida pelo seu olhar, apresentada por uma paixona Foi processada por amor e mar, é o meu castigo Eu fui vencida pelo seu olhar, apresentada por uma paixona Foi processada por amor e mar, é o meu castigo Eu fui vencida pelo seu olhar, apresentada por uma paixona Foi processada por amor e mar, é o meu castigo Eu fui vencida pelo seu olhar, apresentada por uma paixona Foi processada por amor e mar, é o meu castigo Eu fui vencida pelo seu olhar, apresentada por uma paixona Eu fui vencida pelo seu olhar, apresentada por uma paixona Eu fui vencida pelo seu olhar, apresentada por uma paixona O charts do time atiça theological,iggeratta por um gol Eu fui vencida pela sua paixona Entendi por um comentário antes Legenda Adriana Zanotto